Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Avenida Cis Brasil 382. Eles mandam um link por Messenger, WhatsApp, ou até mesmo usavam muito mais o e-mail antigamente, para que você clique no link e coloque os dados da sua conta ali, assim fazendo com que a pessoa tenha acesso à sua conta e que você não perceba que você acaba com a sua conta sendo roubada. Bom, mas e esse novo golpe? Como é que ele está acontecendo? Acontece que o Facebook liberou uma ferramenta que você pode escolher pessoas confiáveis. Se caso você perdeu acesso à sua conta, essas pessoas podem te auxiliar a receber a você reaver a sua conta em caso de algum golpe. Mas essa ferramenta já não é nova, né? Essa ferramenta é de 2013. Exatamente. Essa ferramenta já tem um certo tempo de uso, mas a novidade é usar essa ferramenta como desculpa para fazer o ataque de phishing. Bom, e como é que eu posso evitar e mesmo assim não deixar de ajudar os meus amigos quando eles perderem acesso à conta? Primeiramente, quando a pessoa que está tentando roubar a sua conta entrar em contato, se passando por um amigo seu, quando você receber a mensagem, entre em contato com o seu amigo por um mercêndio, WhatsApp, uma ferramenta confiável, para saber se ele está realmente tentando readquirir a conta dele, para que não tenha uma surpresa e seja outra pessoa e ele tenha certeza que é a pessoa que está prestando ajuda. Bom, então você já sabe, é melhor evitar do que depois ter que remediar, né? Com certeza. Tomando cuidados pequenos, tendo ciência das pessoas que te adicionaram como contatos confiáveis, você vai evitar essa surpresa de ser pego de surpresa em algum momento no Facebook. Bom, e se você quer mais dicas sobre tecnologia, deixe seu comentário logo aqui abaixo e você terá sua pergunta respondida. Ou então acesse facebook.com.br tapsnexus.ti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho